Falei, tá boa, tá muito boa, e ela ia pagar. Eu falei pra vocês, gente, não tem erro. Boa família, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma estratégia super validada e testada por mim. Nessa casa maravilhosa, onde tá nos primeiros comentários aqui, é só você ir lá, acessar e vir fazer esse forre junto comigo. Essa estratégia eu já tô testando há algum tempo, e está dando super certo. Porém, né, dica boa é o quê? Dica compartilhada, como eu sempre falo. O que nós vamos fazer aqui? Galera, quatro vezes no manual. Uma, breca, duas, três, quatro. Quatro. Quatro vezes no manual. Agora nós vamos... Desculpa, tem uma etapa ainda. Nós vamos aumentar a bet. Tô com quatro, eu vou pra oito reais. Lembrando que isso vai de acordo com a sua banca e com a sua gestão de banca. Não adianta você pegar e colocar quase tudo, sendo que a gente tem que ter uma margem pra erro, tá bom? Isso é muito importante, galera. Agora que eu coloquei oito reais, o que eu vou fazer? Eu vou ativar as rodadas automáticas, e seja o que Deus quiser, porque eu confio nessa casa. Ela tá muito boa, e ela me fez ter grandes resultados. Eu quero que vocês também aprendam na prática aqui comigo, e tenham muito resultado. Então, eu já quero todo mundo comentando aqui se deu certo pra você, e vambora. Ó, dez. Já tá na sétima. Paga. Vai, meu filho, vai. Não é possível. Não é possível. Ó, já foi um ganho de oitenta ali. Não ativou a rodada. O que eu vou fazer? Eu vou girar mais cinco vezes manual. Dois. Três. Quatro. Vai, solta essa bolinha. Não soltou a bolinha, mas já soltou ali um ganho bom. Vamos lá, que a gente tem que fazer esse dragão soltar a bolinha com um prêmio bom pra gente hoje, né? Vamos. Vamos, meu filho. Vamos. Bora. Agora vem, gente. Agora vem. Ele tava soltando toda hora essa bolinha, então eu já fiz teste com vários valores, né? E quando você aumenta a banca, ele te paga um pouco mais. Então, o que você tem que fazer também? Eu te aconselho a colocar no mínimo trinta pra você conseguir brincar direito aí. Porque senão a margem de erro pode ser maior, tá, galera? Será que ele não vai pagar muito? Será que ele vai ficar de palhaçada com a minha cara? Vamos, meu filho. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Ó, ganhei sessenta reais. Não aceito. Dois. Três. Quatro. Eu falei. Eu falei. Tá boa. Tá muito boa. E ela ia pagar. Falei pra vocês, né? Eu avisei pra vocês. Então, já sabe. Já acessa logo pra você não ficar de fora. Porque quando as casas descobrem o bug, eles tiram do ar e vão lá e corrigem o erro. Você pode ter a chance de não participar do que tá acontecendo agora. Então, já acessa ali. Tá no primeiro comentário fixado. E depois me conta aqui o que você achou e o quanto você forrou, tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Já tive meu ganho. Já fiz a minha. Não precisa ficar mais que isso, tá? Senão é muita tentação. Tira o dinheiro logo. Deixa um pouquinho ali pra fazer mais. E é isso. Tamo junto. Tchau. Tchau.